Completamos seis meses desde a fundação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Os primeiros dias foram difíceis, especialmente pelas circunstâncias que nos foram impostas pela falta de um período de transição e pela baixa confiabilidade constatada em muitos dos cadastros recebidos do antigo Conselho, como CPFs errados e datas de registro incompatíveis. Tais dificuldades já foram em boa parte superadas e o que resta será resolvido nos próximos meses. Agradecemos aos arquitetos e urbanistas pela paciência e pelas sugestões que muitos nos trouxeram, fundamentais para a superação das dificuldades e para a adaptação aos novos padrões de atendimento do CAL, padrões estes que ainda estão sendo implantados. Inicialmente, procuramos dar condição de trabalho aos arquitetos e urbanistas, disponibilizando, via sistema de informação e comunicação do CICAL, a emissão de RRTs e de certidões diversas. Simultaneamente, iniciamos contratações no CAL Brasil, em Brasília, para nos dar condição mínima de atendimento aos colegas de todo o país. Ao mesmo tempo, redigimos, aprovamos e publicamos normas básicas para a organização da nossa prática profissional. Foram seis meses duríssimos para todos nós e ainda teremos outros seis meses para concluir a etapa básica de instalação do CAL, para atender adequadamente aos 120 mil arquitetos e urbanistas do país. Hoje, estamos concluindo a instalação do CAL nos Estados e no Distrito Federal, o que potencializará nossa eficiência e permitirá o gerenciamento adequado da formação e da prática profissional da arquitetura e urbanismo. O apagão que havia sido previsto para a arquitetura e urbanismo não ocorreu. O CAL é realidade retornável. Nos próximos meses, aperfeiçoaremos o CICAL, objetivando a agilidade que exigimos de nós mesmos e para o bom atendimento aos colegas. Concluiremos as normas fundamentais, emergenciais para o funcionamento do nosso Conselho e abriremos discussões públicas sobre os diversos assuntos de interesse da sociedade no que se refere à arquitetura e urbanismo. Também avançaremos nas medidas preliminares para a consagração de um código de ética e disciplina justo e contemporâneo. Tenham certeza de que estamos instalando um conselho antenado com o nosso tempo, atento às exigências ambientais e utilizando o que há de mais atualizado nas tecnologias disponíveis para fiscalização e demais serviços que temos obrigação legal de realizar. Paralelamente, prosseguiremos conduzindo debates sobre a atualização do ensino de arquitetura e urbanismo e sobre a adequação de processos de aprovação de projetos e direção de obra, com ênfase na responsabilidade técnica do arquiteto e urbanista, absolutamente necessárias para nos posicionarmos com vigor diante da globalização, das propostas em curso para a abertura do mercado profissional, visando especialmente o melhor atendimento à sociedade a qual servimos. Estamos determinados a lutar pela correta compreensão da importância da nossa profissão na ocupação do território, na construção da morada humana, pela universalização do acesso à arquitetura e urbanismo de qualidade e tantas outras tarefas que agora estão em nossas mãos. Para tudo, contamos com o apoio e a participação dos arquitetos e urbanistas na condução do seu conselho, assim como das entidades que tanto lutaram pela atualização da legislação que rege a arquitetura e o urbanismo no Brasil. Muito obrigado.